Eita, desmonteu! Traz um balde, cerveja, cachaça, uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio, que a gata quer sentar A macharada do oké está quase brincando pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro, também quero sarrar Traz um balde, cerveja, cachaça, uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio, que a gata quer sentar A macharada do oké está quase brincando pra ser o primeiro Eu que também tô solteiro, também quero sarrar Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada e vai logo descendo Bate no chão, faz tum-tum-tum Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada e vai logo descendo Bate no chão, faz tum-tum-tum Olha a novinha descendo no chão Bate com o bumbum, novinha bate Olha o superfane, bate de inundência Eita, desmonteu Traz um balde, cerveja, cachaça, um uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio que a gata quer sentar A machara de orquestra quase brigando pra ser o primeiro Eu que também sou solteiro, também quero sarra Traz um balde, cerveja, cachaça, um uísque e um saco de gelo Tira essa mesa do meio que a gata quer sentar A machara de orquestra quase brigando pra ser o primeiro Eu que também sou solteiro, também quero sarra Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada e vai logo descendo Bate no chão, faz tum-tum-tum Todo mundo tá enlouquecendo Com o tamanho desse bumbum Chega na balada e vai logo descendo Bate no chão, faz tum-tum-tum-tum Eita, desmonteu O que você veio fazer aqui, bandida, safada? Mas já que você chegou Vamos dar outra lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Eita, desmonteu Mais ótica pra Cajuz, alô meu parceiro Neto Alô meu patrão Maipo da M Aventus O combinado era só fazer uma aventura Você se apaixonou E vive me ligando Isso já virou tortura Se toca por favor No WhatsApp, no WhatsApp o meu número troquei No WhatsApp o meu número troquei No Facebook eu até te troquei E você não se tocou O que você veio fazer aqui, bandida, safada? Mas já que você chegou Vamos dar outra lapada, 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 lapada Lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Meu parceiro Neto Alô meu patrão Maipo da M Aventus 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 No WhatsApp o meu número troquei No Facebook eu até te bloqueei E você não se tocou O que você veio fazer aqui, bandida, safada? Mas já que você chegou Vamos dar outra lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Lapada, 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 lapada Vamos dar outra lapada, 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 lapada Sua bandida descarada Garca rápida, meu cliente Alô meu parceiro Júnior Cendês Monteiro Cendês, Jonas Cendês de Cascadão Alô João Pedro Cendês Ei, tá desvotei Chega o fim de semana Partiu pra vaquejada Pega a mulher bonita Bota quente na boiada Cavalo já tá pronto Preparado pra correr Vou dar banho no chão Fazer a mina enlouquecer Vaqueiro de estilo Minha vida é uma sentação Estilo do Juan Tenho vida de patrão Rai louco está no ponto Paredão Igualizada Mulherada enlouquecendo Rebolando até embaixo Vaquejiloso Vaqueiro estiloso Vaqueiro estiloso A mulherada comentando Esse vaqueiro Esse vaqueiro Vaquejiloso Vaquejiloso Vaqueiro estiloso Me apegaram Tembração Solindo Maravilhoso Vaquejiloso Vaqueiro estiloso A mulherada comentando Esse vaqueiro Faz gostoso Grava tudo 2GGR Produções Nativa Intertenimento Chama no swing Chega o fim de semana Partiu pra vaquejana Pega a mulher bonita Bota quente na boiada Cavalo já tá pronto Preparado pra correr Bota no pão de champozeira Me enlouquecer Vaqueiro de estilo Minha vida é uma sentação Estilo do Juan Tenho vida de patrão Ai o que está no ponto Paredão Equalizada Mulherada Enlouquecendo Rebolando até embaixo Vaquejiloso Vaqueiro estiloso Me apegaram Tembração Solindo Maravilhoso Vaquejiloso Vaqueiro estiloso A mulherada Chama no swing Vai Alá vaque Alá vaque Alá vaqueiro estiloso Me apegaram Tembração Solindo Maravilhoso Vaquejiloso Vaqueiro estiloso A mulherada Comentando Esse vaqueiro Faz gostoso Vem gacete Forrola de banda Grava tudo DGR Produções Vem assim ó Forrola de banda Forrola de banda Forrola de banda Forrola de banda Ero, 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 Ero Povo gostando Piseiro Ero, Ero, Ero Povo gostando Piseiro Poeira levanta Olha, a respeito Desmantei Ero, Ero, Ero Povo gostando Piseiro A poeira levanta Olha, a respeito Desmantei O swing é diferente Esso é a forma de banda E nós levaram produções, região em produções, nativa entretenimentos E vem que vem, e forram pra ser bom, tem que ser do interior A barra vai ser grande, a poeira levantou As linhas tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando, nós botando Forram pra ser bom, tem que ser do interior A barra vai ser grande, a poeira levantou As linhas tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando, e viagem Ero, 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 povo gostando do piseiro Ero, 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 povo gostando do piseiro Ero, 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 povo gostando do piseiro A poeira levantando, olha a respeito de manteiro Ero, 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 povo gostando do piseiro Ero, 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 povo gostando do piseiro Ero, 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 povo gostando do piseiro A poeira levantando, olha a respeito de manteiro Chama, chama, joga do swing aí de banda Eu já falei Do swing é diferente Galeguin, rei do repertório, moral de colina Olha o repertório do cabelo Mulão na batera Ah, o que que é eu sou? A dovinha do bari entrando me conflito E aqui entre elas tá rolando um atrito Aqui tem mais talento Aqui pede mais Vai, começa, combate E soca, soca, toma, toma, bativa Como tá? Soca, soca, toma, toma, bativa Como tá? Soca, soca, toma, toma, bativa Como tá? Soca, soca, toma, toma, bativa Vai, começa, combate E soca, soca, toma, toma, bativa Reconcontar, toca-soca, toma-tom, baravilha Reconcontar, toca-soca, toma-tom, na Matiba Reconcontar, toca-soca, toma-tom, na Matiba Reconcontar, hein? Quebra tudo, hein? Oi, vai, vai A calca é isso, as roupinhas do vale entrando bem completo Aqui entre elas tá rolando, mas Pedro Aqui tem mais talento, aqui pede mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, batiba Como tá? Soca, soca, toma, toma, batiba Vontade, soca, soca, toma, toma, batiba Vou voltar, soca, soca, toma, toma Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, batiba E com vontade, soca, soca, toma, toma, batiba Vontade, soca, soca, toma, toma, batiba Com vontade, soca, soca, toma, toma, batiba E soca, soca, toma, toma, batiba Com vontade, soca, soca, toma, toma, batiba Vontade, soca, soca, toma, toma, batiba Toma, 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 te mate com vontade Pode bater ao viado Vem Chama, chama, chama do piseiro Que que é isso bebê? Foi, vai Vai, calma a mão Vamos lá, vamos na batera Mais um dança, vamos na bater Olha a minha pisada do momento aí, menino! Em nome do meu parceiro Vinícius K Bora, XRC Ventos, meu parceiro, Capitão, seu vez! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papéis de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera Supera De mulher pra mulher, supera Bora, meu parceiro, Pedro Dessane Jucivão, Paredinho, Curso e Cuito Bora, Nath, Toma do Carrapicho Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papéis de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lixa, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Equipe, o seu som fechado com a minha pisada Bora, meu parceiro, vai, Gonçalves Formiga, C.V. Tamo junto e misturado Eu uso Tati Madras para Tati e para Gerson